Deixa ir o meu povo, para que me celebre festa no deserto. Estas foram as palavras de Moisés diante do faraó. E qual foi a reação do rei? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Sabe, amigo, o mundo não respeita a palavra de Deus, pois para o mundo são palavras mentirosas, como diz o verso 9. Moisés e Arão apresentam a ordem de Deus a faraó, e o resultado foi mais escravidão para Israel. O pecador entrega-se a palavra de Deus ou resiste a ela e endurece. Em algum sentido, Deus endureceu o coração do faraó ao apresentar-lhe suas reivindicações, mas o próprio faraó endureceu o coração ao resistir às reivindicações de Deus. O mesmo sol que derrete o gelo acaba endurecendo o barro. Infelizmente, diante da pressão, o povo de Israel procurou o faraó em busca de ajuda, em vez de procurar o Senhor que havia prometido libertá-los. Os judeus não concordaram com Moisés diante de tudo o que estava acontecendo, e além disso, passaram a acusá-lo em vez de encorajá-lo. Não é fácil a vida dos líderes que Deus coloca para conduzirem o seu povo. Com certeza, Moisés estava desencorajado, chateado, mas ele fez o que sempre é melhor fazer. Levou o seu problema a Deus. Moisés abriu o coração a Deus, buscando resposta para os dilemas. É isso que devemos fazer diante das dificuldades da vida. Conversar com Deus e esperar e buscar orientações em sua palavra. Mas eu quero terminar a nossa reflexão de hoje, o nosso resumo de hoje, pensando um pouquinho na atitude de faraó. Uma pessoa tola, insensata, sempre piora as coisas, fazendo escolhas erradas. Não há atitude mais prejudicial do que aquela de insistir em praticar o mal, sabendo que é algo mal. Que Deus tenha piedade de nós, para que tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros e ter disposição para mudar de rumo. Bênçãos de Deus para você.